Música Bom, agora a gente vai entrar num templo pago que eu não lembro o nome agora, depois eu coloco aí mas o grande Tchã tá lá no final Bom, a gente vai entrar nesse templo, né, obviamente e como sempre tem que tirar o sapato ou seja, a meinha vai ficar suja pra caramba e ali as vestimentas, tá não pode ficar de ombro de fora não pode ficar de barriga de fora joelho também tem que estar coberto tem que estar de calça jeans e ali as outras regras básicas, né Música Olha, a gente acabou de achar um banheiro aqui a Paula vai usar e detalhe você tem que tirar o seu tênis pra usar o banheiro, olha Coisa linda Só que detalhe, né, tem todos os chinelinhos aqui já você deixa seu tênis e pega o chinelinho Olha essa árvore que louca alguém sabe o que é isso? Eu já vi uns vídeos no YouTube de street food na Índia eu acho que é isso daqui, ó não sei o que lá, maçala eles pegam essa bolinha só que isso aqui tá muito grande o que eles mostram é uns menorzinhos ali, ó daquele tamanho assim, ó eles batem com um martelinho raspa dentro colocam uns condimentos mistura tudo e serve pra comer que legal essa árvore aqui, olha tamanho ó pesado, hein espero que não estoura na minha mão esse galinho aqui e andando pelo templo, pessoal esse daqui é um dos principais pontos turísticos aqui de Chiang Mai na Tailândia nesse momento eu não sei exatamente eu acho que é um templo das antigas esse daqui que tá preservado até agora a gente pagou pra entrar aqui, né tem todo um complexo a gente pagou 40 bahts cada um que deu 6 reais cada um um preço ok e tem esse templo aqui atrás, olha acho que tá em número 2 no TripAdvisor aqui na Tailândia o número 1 é o o santuário de elefantes resgatados de maus tratos tal, que a gente vai tentar aí porque lá não maltrata elefante mas é muito caro que bonito isso, né ficou bonito mesmo, viu galera tá um sol de rachar o coco aqui e eu esqueci de passar protetor solar eu acho que eu vou tomar torrada hoje, viu discip Nebenan e aí queza vai quem não Olha a altura dessa árvore, gente. O que é mais bonito, a altura dessa árvore ou esse templo aqui? E olha, não é muito comum de se ver aqui, mas olha, os monges. A gente não vê eles a todo momento aqui, mas de vez em quando a gente vê uns monges. Vocês têm uma ideia do tamanho disso aqui, olha a Paula aí. Olha o negócio. Gigante, olha lá. Grande o negócio ou não? Olha o pessoal, tá vendo aqueles monges lá atrás? A gente acabou de pedir para tirar foto com eles, eles deixaram muito, foi uma olhada. E eles são muito simpáticos. Eu li que eles gostam muito de interagir com turistas, porque é um jeito que eles têm de treinar o inglês. Ah, é verdade, eu vi que eles estavam meio falando isso mesmo. É, eles querem treinar o inglês, então eles gostam de interagir. Legal, a gente pediu assim, a gente pode tirar uma foto com vocês? Sim, sim, sim. É, perguntaram de onde a gente é, falaram bem-vindos à Tailândia, foi muito gostoso. Foi. E aí Tchau, tchau. Olha que legal aqui, cada pagoda tem o seu bichinho, coelho, cavalo, tigre, olha o ratinho, o aboi, o galo ali no fundo, o cachorro, pode ser, cada uma dessas coisas chama pagoda, fora isso não me perguntem mais o que é, eu não sei. Eu acho que é, viu, do ano novo chinês. Talvez, como vocês podem ver, não tem turistas, não sei se isso é bom ou ruim, eu quero ver pelo lado bom. Olha, as budinhas ali. O budinha ali do meio, tá ficando lindo. É, o do meio é o que mais come, é da sua metade pra mim. Aqui um outro lado, não sei qual que é a entrada principal, digamos assim, mas esse... Parece que é aqui, né? É, porque atrás tá bem o templo, ó. Templo com... Não sei, né, como que fala isso aqui. Ainda a gente vai aprender. E aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? São poucos templos, né, que tem aqui. Tem só uns 186 templos. É, pra vocês terem uma ideia, a gente tá encerrando o vídeo agora, E a gente já vai começar um outro, que é esse complexo que a gente tá aqui, esse templo. Esse aqui atrás, a gente não mostrou, vai tá no próximo vídeo. É, então se vocês querem ver complexos de templo, Chamai é o lugar. Chega até a ser cansativo, né, ver tanto tempo. É, a gente vai ver hoje, depois a gente vai ver um ou outro mais distante. Depois eu falei pra Paula, chega de templo, aí só vai sobrar uns mercados. O Jair já tá enjoado de templo, coitado, e eu quero entrar em todos pra filmar. Bom, é isso aí. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreve pra ajudar a gente. Deixa aquele like aqui no vídeo se você gostou. É isso aí. E vem viajar com a gente.